Graça e Pai da Paz do Jesus Cristo Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos Dá um toque no sininho no canal no Youtube Professor Psíquico do Carlos Alves A nossa mensagem hoje fica em 1 Timóteo 1, versículo 5 que diz Glória a Deus Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro E de uma boa consciência e de uma fé não fingida Aleluia O alvo supremo de toda a instrução da palavra de Deus Não é o conhecimento bíblico em si Mas uma transformação moral interior da pessoa Que se expressa no amor, na pureza do coração Em uma consciência pura e em uma fé sem hipocrisia Glória a Deus Aleluia No tocante a essa verdade Dois fatos importantes devem ser conservados em mente O conceito bíblico de ensino e aprendizagem Não é primeiramente transmitir conhecimentos ou preparar-se academicamente É produzir santidade e uma vida piedosa Que conforme com os caminhos de Deus O mestre da palavra de Deus Aleluia O mestre da palavra de Deus deve ser uma pessoa Cuja vida seja uma demonstração de perseverança na verdade, na fé, aleluia e na santidade Então que possamos estar sempre buscando a santidade A fé que somente há em Jesus Cristo Porque a fé, aleluia, sem fé é impossível agradar a Deus Então que nesse dia você tenha fé suficiente para crer Que naquele grande dia, quando o Senhor morreu na cruz do Calvário Ele morreu para salvar a minha vida e sua vida Então a morte dele não foi em vão Porque nós somos criaturas do Senhor Jesus Cristo Que nesse dia o Senhor traga cura no seu lar Haja transformação, libertação e renovo E que você venha meditando a palavra de dia e de noite E não se esqueça que a salvação é individual Se você ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador Faça ainda hoje Porque só ele é o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ao Pai se não for por ele Nenhum pastor, aleluia, vai te salvar Somente a salvação é individual Então medite na palavra de dia e de noite Jejue, consagre, busque, aleluia Se separar, orar, jejuar E buscar a face de Deus Siga o alvo que é Cristo Não olhe para a direita e nem para a esquerda Não olhe para o homem Porque o homem na sua, aleluia Fase natural Ele é pecaminoso, garancioso, orgulhoso Mas o Senhor nos ensina a olhar para o alto Que é do alto que vem as nossas bênçãos E é do alto que vem a nossa salvação Que o Senhor veja a bênção neste dia abundantemente Em nome de Jesus Glória a Deus, aleluia